Assista agora TV Animal Seu aqui, virou notícia Você que quer assistir o nosso programa com qualidade máxima em HD, em Full HD Nós estamos no Youtube e no Facebook Você pode abrir aquela tela, aquela imagem grande, enorme Assistindo primeiro que todo mundo Nosso programa entra primeiro no ar, na internet Na internet, você que me acompanha, você assiste primeiro Por falar em internet, a notícia da vez está bombando São os prêmios, né gente? É, passagem aérea da Gol, da Latam, né? Esse pessoal está fazendo aniversário, é bonzinho demais Está dando passagem aérea Tem o Boticário também, né? O Boticário também está dando prêmio Até o supermercado, o Açaí, que inaugurou aqui em Uberlândia Também está dando prêmio Isso tudo é cascata, cascata Não está dando prêmio em nada Ninguém dá nada para ninguém E o pior é que tem bobo que compartilha, que acredita Nossa, Jota Júnior, eu entrei, tem até um formulário Gente, um formulário para colher seus dados, né? Aí vai te mandar lá para aqueles grupos de prostituição, de pedofilia, né? Manda você, vende isso, comercializa isso lá com aquele pessoal da guerra, né? Com o pessoal da cadeia, fica mais esperto Tem tanta gente que eu conheço, que é bem entendida Gente que tem cabeça, intelectual, que estudou E está compartilhando isso, chuchando vírus para todo lado Vamos parar com isso, né? Vamos verificar a fonte, vamos ver se é verdade Liga lá, fala Será que vocês estão dando passagem aérea mesmo? Liga! Agora vai com as outras, né? Você recebe e vai compartilhando, né? O que é isso, hein, gente? Vamos se informar Vamos se informar Vamos fazer a coisa do jeito certo, né? Vamos verificar a fonte Você quer ser informado? Assiste TV Animal, 18 anos no ar Não é igual esses negócios da internet, não Aqui é tranquilo, aqui é verídico, né? Aqui você vê, você liga para mim Confirma se é verdade Pega o telefone, não? Não Ah, eu quero falar também sobre o Tinder, né? Eu recebi bastante informações sobre o Tinder essa semana As pessoas querem estar se relacionando no final do ano, né? Ninguém quer passar o Natal e o Réveillon sozinho ou sozinha Então todo mundo está recorrendo ao Tinder O Tinder é um aplicativo que já foi bom, né? Hoje em dia tem muita tranqueira lá, né? Mas calma, tem 1% que é gente boa Calma lá, calma lá Agora precisa saber também verificar, né? O que tem de homem casado, mulher casada, trans O que tem ali de GP, né? GP tem, tem muito Tem de tudo, gente Ali tem de tudo Quem gosta de aventura, eu indico Eu indico Não estou lá, não Perguntando se eu estava lá Claro que não Tem lugar melhor para eu frequentar Bora começar o programa? Ah, vai lá nisso em Tinder Vai lá em Tinder Nesse dia encontrei uma amiga minha Falou, não Foi a prima minha que fez Eu entrei hoje Tem essas desculpas esfarrapadas também É o que mais tem Eu nem estava lá Eu excluí isso tem um ano O que eu estou fazendo lá? Isso tem demais Bora começar o programa? No ar TV Animal Vou ali preencher um formulário Ver se eu ganho a passagem da Gol Eu estou aqui na Dark Center Shop Com o público Com a Laura E hoje nós vamos falar de penteados De make Para grandes festas Grandes ocasiões Chegando aí o final de ano A mulher tem que estar sempre bem produzida Né, Públio? Isso mesmo A gente está aí Trabalhando com os penteados E as produções mesmo Final de ano chegando A mulherada quer arrumar Quer fazer o penteado A maquiagem E a Dark está É referência quando se trata disso Eu fiz aqui o penteado E a maquiagem na Laura Maravilhosa, né? E a gente trabalhou O que ela tem de melhor Realçando o que ela tem de mais bonito O público Esse tipo de penteado É para que ocasião? Para que tipo de evento? Então Serve para formandas Madrinhas E até mesmo noivas É assim Serve para muitas ocasiões É um penteado mais clássico Então tem que ser um evento mais clássico E a make? A make a gente fez uma make leve Só realçando o que ela tem de mais bonito mesmo Que é essa a intenção da maquiagem É realçar o que tem de bom E esconder o que não está legal O público aqui é a cliente Arruma da cabeça aos pés Da cabeça aos pés Penteado, maquiagem A unha foi a Carla que fez A profissional O público interessante Que aqui na Dark Center Shop Tem aqueles pacotes, né? Para formatura Para aniversário Casamento Onde reúne todas as formandas Todas as madrinhas Todas as amigas Faz aquele pacote Sai um preço melhor Não atrasa a cerimônia E tem um preço diferenciado, né? Isso Chama as amigas aqui para a Dark Que tem um preço especial Esperando por você É só vir conversar com a Ana Conversar com a Vera E é maravilhoso Gostou do resultado? Amei Direto para a balada agora, né? Para a balada Aqui na Livraria Jurídica Universal Você encontra de tudo Para o aluno Concurseiro Advogado E profissional do direito Em até seis vezes Sem juros Entrega grátis Livraria Jurídica Universal O seu shopping jurídico We got it Tchau, tchau Zata Restaurante Venha experimentar as delícias que preparamos para você No almoço, self-service com sushi, saladas, tilápia e carnes grelhadas À noite, rodízio de pizzas com sushi, petiscos, refrigerante E também um delicioso jantar à la carte com churrasco e acompanhamentos Zata Restaurante, a melhor escolha para o seu paladar Pensou em uma loja bonita, moderna, onde você mulher fica ainda mais elegante? Pensou em Ayashus? Aquela loja que as mulheres adoram assistir aqui no meu programa Por quê? Porque eu sempre mostro novidades, lançamentos Você não precisa ficar esperando aí no Facebook não Você assiste o meu programa Você consulta o meu site Você vai ver as novidades aqui da Ayashus Chegando aí Novidades para o Natal, final de ano Aquelas festividades, né? Sempre tem aquelas festividades Você que gosta de presentear Antecipe suas compras de Natal Para quem antecipar as compras Tem um preço diferenciado aqui na Ayashus Não é isso, meninas? Tem, não tem? Olha, e aqui você encontra os famosos calçados da Usaflex São calçados bonitos, confortáveis Que as mulheres adoram Se é para você trabalhar, se é para você ir para a faculdade Para o seu dia a dia E até mesmo para você ir em uma festa Não é mesmo, meninas? É isso Aqui, ó Todo mundo está usando o Usaflex Vocês estão usando o Usaflex? É isso? Que legal Que bacana, hein? E você de casa Você pode acompanhar as novidades Os lançamentos Através das redes sociais Da Ayashus E através das redes sociais Do programa TV Animal Lembrando que a Ayashus Parcela suas compras em até 5 vezes Sem juros Agora o bom mesmo é você passar aqui E antecipar o seu Natal Antecipar os seus presentes Com Ayashus Na Floriano Peixoto 623 É muito mais gostoso comer no pão de batata Almoço, sanduíches, porções, batatas assadas E aquele chopp Pão de batata A sua melhor opção no Center Shop Bronzeamento Josiane Cristina Estética Massagem Manicure Espaço amplo e moderno Privacidade e atendimento Diferenciado Aqui é verão o ano inteiro Bronzeamento Josiane Cristina Lacrando com elas Música 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 Tchau. 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 Emagreça tomando café Marita. Mais energia, melhora a memória, queima gordura, ativa o metabolismo, aumenta a massa magra. O único café funcional liberado pela Anvisa. Sabor irresistível. Emagreça com disposição. Café Marita. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios TV Animal, Poliana Alves. Ela que é a sensação do momento, que é a blogueira revelação aqui de Uberlândia e toda a região. Seja bem-vinda, Poliana. Muito obrigada. É um prazer estar no seu programa. Poliana, que negócio é esse? Blogueira. É, era um sonho assim de muito tempo e aí eu resolvi tirar o sonho do papel. E tô com muitos projetos aí. E o meu blog fala um pouco de moda, de beleza, dicas de maquiagem. É, produtos que estão lançados, que aí eu testo pra falar pro pessoal como que é, se é bom, se não é, os efeitos. Quando você fala aí eu testo, você testa em você ou nos outros? Em mim. Em mim. Nunca deu nada errado, não? Sim, quando dá errado eu falo também. Mostro no Instagram, já teve uma, inclusive uma vez eu usei um spray de meia calça. Ele dava um efeito de meia calça, só que aí não deu, porque a meia calça é lisa, deixa a pele sedosa, né? E a minha pele ficou assim, super áspera e depois não saía. E eu passava muita bucha, sabonete e não deu certo. E eu falei no Instagram pro pessoal, spray de meia calça é terno, não deu certo. Poliana, e tem quanto tempo que você tá nessa de blogueira? Tem dois anos já. Isso é profissão? É profissão, é profissão. Porque a gente nota aí que blogueira, apresentador de televisão, dupla sertaneja, DJ, tem um pra cada habitante, né? Então tá cheio, a cidade tá cheia, tá saturada. Hoje todo mundo virou blogueira, blogueiro, apresentador. E a gente precisa diferenciar quem é amador, quem tá ali só pra bater foto, né? E quem tá ali pra levar a sério, né? Como que é isso? Sim, agora virou moda, né? Ser blogueira, digital influencer, it girl, virou moda. Mas eu acho que o ideal é o diferencial que você faz, o profissionalismo no seu trabalho, a maneira como você se comunica com o seu público, isso tudo faz um diferencial, faz com que as pessoas gostem de você e dêem um retorno no seu trabalho. Como que é o nome do blogue? É Diário de Beleza Blog. Bacana isso, né? E eu vejo, né? Eu sigo, né? Eu sou um fã, inclusive. Eu sigo, eu vejo lá seus posts. E tem de tudo, né? Tem, tem de tudo. Eu dou dica de moda, dou dica de beleza, testos cosméticos, falo lá. Às vezes também coloco algumas mensagens, algumas, como se diz, o pensamento do dia, uma reflexão ali, que eu gosto de estar sempre antenada nisso também. Então tem muita dica boa lá. E qual que é o pensamento do dia? Tenha fé. Ah, mas esse daí é do ano, né? Isso não é nem do dia, né? Esse negócio de tenha fé, né? Mas, olha lá, tenha fé, acredita nos sonhos, porra lá. Inventou agora isso. Inventou agora. O que eu acho legal é isso, né? Tem que ter improvisos também, né? Tem que estar sempre pronto, né? Porque ninguém espera. Isso, ninguém espera umas perguntas assim. Tem muita blogueira hoje, né? Que tem aquele oba-oba que tá cheio de posts, cheio de curtidas, né? Milhares de seguidores, mas é tudo pago, né? É a prima, é a tia que vai lá e culte aquele negócio todo, né? Tem até aqueles seguidores comprados, né? E o que eu acho interessante é que o seu não tem nada disso, né? Você não tem aqueles milhões, mas são seguidores que você posta lá uma roupa, no outro dia vende, posta lá um outro produto, no outro dia vende. Isso que é legal, né? Isso. Eu sempre busco a verdade. Porque eu acho que lidar com a verdade é muito mais fácil e evita uma série de problemas. Então, eu já tive muitas propostas. E tá aí na internet, você pode comprar seguidores, você pode comprar curtidas, você pode participar de grupos que comentam no seu perfil e que você comenta no deles. Então, tem muita oferta aí, mas, como se diz, nas redes sociais hoje, nem tudo que tá lá é verdade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, com essa pressão da rede social. Então, eu procuro ir, pelo lado da verdade, buscar seguidores reais, verdadeiros. E verificar a fonte, né? Isso. Aliás, essa semana, até minha irmã caiu nessa. A Gol, né? A Gol tá dando passagem aérea de graça, né? Com bozinha, né? Falei, não vai lá não, Valéria, por favor, não vai lá não, isso é vírus. Não, eu tô com iPhone, iPhone não pega vírus. Pegou. Entendeu? Pegou. Por quê? Porque não verifica a fonte, né? Isso. Inclusive, aconteceu há poucos dias, de um atacadista que inaugurou há pouco tempo aí em Uberlândia. Ai, eu vi isso. E que se você passasse a seguir, ia ganhar, acho que, 200 reais em compra. Os primeiros 10 mil seguidores. Então, assim, virou, que era pra compartilhar, seguir, marcar, virou uma loucura. E aí, eu compartilhei meu stories do Instagram e marquei lá. E logo em seguida, o próximo stories era a respeito da fraude dessa propaganda enganosa. E era uma fraude. E aí, de repente, já, o perfil do Instagram já foi hackeado e já tinha outros fazendo outras promoções e tudo mentira. Valéria, e o que você gosta de fazer? Como que é a vida de blogueira? Você tá sempre na balada, sempre na noite, sempre botando roupa, tirando roupa, curtindo. Você tá sempre nisso aí? É agitada 24 horas? É agitada. Mas essa parte de balada, ela fica a desejar. Porque é um trabalho sério, você tem que dedicar muito tempo, não é no oba-oba. Você tem que dedicar muito tempo, tem que ter muita criatividade, trabalhar muito, empenhar. É uma coisa séria. Você tem que se dedicar àquilo e gostar muito do que faz. Porque, realmente, é como um outro trabalho qualquer. Você tem que dedicar muito tempo, às vezes acaba ficando cansativo. Então, realmente, eu fico tirando e colocando muitas roupas. Eu vou no provador, são várias peças que experimento pra tirar foto. E tira a maquiagem, põe a maquiagem, passa um batom, passa outra coisa. Então, às vezes, fica um pouco cansativo. Então, é um trabalho sério. Gostou do papo, né? Tem mais, tem mais. Você tem que entrar no blog dela, nas redes sociais da Poliana Alves. Eu tô falando que tudo que eu mostro no programa vira notícia. E a Poliana já é notícia faz tempo. E faz tempo que eu quero te convidar pra participar do meu programa, divulgar o seu trabalho, mostrar o seu trabalho, que as pessoas possam curtir, compartilhar, né? E acessar as suas redes sociais. Então, onde o pessoal vai te encontrar? Olha, no Instagram é arroba diariodebeleza__blog. Tem também a fanpage diariodebeleza__blog e também no Twitter. No Twitter é arroba diariodebeleza__blog. Tá em todo lugar, né, gente? Digitou lá, Poliana Alves, te acha, né? Lógico. Me acha e também com a hashtag diariodebeleza__blog, me acha também. Tá certo, então. Conversei aqui com Poliana Alves. A sensação do momento. A blogueira revelação. Não é de 2017, é de 2018. Já é agora pra frente, né? Que é animal. Faz aí, Poliana. Você ensaiou, é? Faz aí. Aqui na Livraria Jurídica Universal você encontra de tudo. Para o aluno, concurseiro, advogado e profissional do direito. Em até seis vezes sem juros. Entrega grátis. Livraria Jurídica Universal. O seu shopping jurídico. Zata Restaurante. Venha experimentar as delícias que preparamos para você. No almoço, self-service com sushi, saladas, tilápia e carnes grelhadas. À noite, rodízio de pizzas com sushi, petiscos, refrigerante e também um delicioso jantar à la carte com churrasco e acompanhamentos. Zata Restaurante. A melhor escolha para o seu paladar. Hoje eu estou aqui com a Jô Gonçalves do Café Marita, que é a sensação do momento entre as mulheres, né? Que é um café gostoso, saboroso e que ainda perde peso. Verdade, pessoal. O Café Marita é um café funcional, que é o queridinho do momento. O que é um café funcional? É um café que você vai tomar para funcionar o seu organismo, melhorar o seu metabolismo. Então, o Café Marita, ele veio para agregar na nossa alimentação, na nossa mudança de hábito. Então, ele vai melhorar a sua disposição, a sua energia, vai eliminar peso, porque ele vai melhorar todo o seu sistema, né? E a massa muscular, como é que fica? Aí nós temos, além do café, nós temos as balas Marita Life, que é fonte de fibra, né? Então, vai ajudar também, porque hoje a gente consome muito a pouca fibra. Ela também é uma fonte de fibra, vai ajudar na massa muscular também. E é verdade que o Café Marita, ele dá aquela disposição, né? Você fica revigorado, bastante energia. A questão também da memória, né? Eu estava até perdendo a memória, você está vendo? A questão da memória, né? Aquele vigor todo, né? Aquela disposição, né? É verdade? É verdade, porque ele vai mexer com todo o sistema do organismo, né? Então, ele vai melhorar, sim, ele vai melhorar o metabolismo de todas as células. Então, com isso, melhora o humor, melhora a disposição. As mulheres que têm aí um ciclo menstrual muito desproporcional, vai regular isso. Então, assim, ele é fantástico. Realmente, o nosso café, é o único café liberado pela Anvisa, viu, gente? É o único. Testado e aprovado. O jornal só para as mulheres, né? Os homens também, né? Que isso! É o queridinho dos homens também. Os homens estão carregando o nosso café Marita na bolsa, e levando para o escritório, para onde eles foram, estão carregando o nosso café. O Jô, e esse café, a gente pode tomar igual um café normal, no dia a dia mesmo, tomar com um pãozinho de queijo, com um bolacho, um biscoito, como é que é? Ele pode, sim. Porém, nós distribuidores, nós temos algumas regras a passar para os clientes, né? Ele pode tomar três vezes ao dia, ter uma dosagem certa, que a gente passa a orientação toda para os nossos clientes. Agora, o interessante, como adquirir o café Marita? Que não tem para vender por aí, não, né? Não, o nosso produto não tem supermercado, tá, pessoal? O nosso produto é só com distribuidores, autorizado, preço tabelado, viu? Fique esperto. Então, assim, você vai ligar, vou deixar o meu telefone, você vai ligar no 3492-44-1913, ou me chamar no WhatsApp, que eu mando entregar na sua residência, sem custo algum, ou vou até você, você vem degustar um café comigo, vou te passar toda uma ficha para peso, medida, então vou fazer realmente um acompanhamento. E fica conhecendo também toda a linha de produtos, né? Toda a linha, nós temos agora para quem gosta de malhar, né? Que é a sensação, e agora chega no verão, que é o nosso Whey, nosso Whey Protein, que ele tem 20 gramas de proteína. Prontinho para tomar. Ô, Ju, é muito assunto, né? É muito. É, tem, tem, quem quiser ser um representante também, quem quiser comercializar, né? Porque é a sensação do momento, às vezes você não vai se contentar em apenas consumir, você quer vender também, vender para a amiga, para o amigo, ser um distribuidor. Verdade, verdade. Eu comecei a consumir e passei a ser uma distribuidora. E se você quiser trabalhar junto comigo, junto com a minha equipe, que é a Equipe Fênix, pode também ligar nesse mesmo telefone, ou me achar lá no Facebook, Jô Gonçalve, ou no Instagram, Joelha Melo. Então, pode me achar, ou acho o J Júnior, né gente? Só falar comigo, né? Eu estou sendo quase um revendedor, tá? Ele já é um revendedor, viu gente? Olha, mais informações, é só você entrar nas nossas redes sociais, nas redes sociais Café Marita, aqui da Jô, com certeza também, toda semana você vai ter informações aqui no TV Animal, além daquele sabor irresistível, né? É, nós vamos pôr bastante desafio aí, para o pessoal de casa, né? E eu vou ajudar bastante gente a eliminar peso, com saúde, exposição e energia. Animal. Você treinou? Você não fez, não acredito. É, é, ó. Bronzeamento Josiane Cristina Estética, massagem, manicure, espaço amplo e moderno. Privacidade e atendimento diferenciado. Aqui é verão o ano inteiro. Bronzeamento Josiane Cristina, lacrando com elas. Toda semana eu mostro aqui no programa Menina Maia Boutique. Eu estou aqui com a Ira Maia, que é responsável por esse lugar que é incrível, que deixa as mulheres ainda mais bonitas. Seja bem-vindo ao meu programa, Ira Maia. Tudo jóia, Júnior. Tudo bem. O que as pessoas vão encontrar aqui? Ah, é bastante coisa bonita, viu? Lingerie, vestido, calça jeans. Eu tenho umas calças jeans bem diferenciadas. E para que ocasiões são essas lingeries? Para que ocasiões são essas roupas? Então, para básica, né? E casual, uma noite mais incrível. Eu vejo que tem, tanto para o dia a dia, né? Até mesmo para um evento sofisticado, um evento simples, né? É que você tem um mix bem completo, né? Sim, tenho sim. Tenho do casual ao romântico. Nós separamos alguns aí para mostrar para o pessoal que está em casa, mas aqui encontra muito mais. O interessante é passar aqui e ver, né? Eu sei que você também tem o condicional que você entrega no trabalho da pessoa, em casa, onde ela estiver. Verdade. Qualquer coisa, se caso não puder vir aqui na loja, pode me ligar e pedir um condicional que eu levo até a solicitada. Ira Maia, as pessoas podem te acompanhar através das redes sociais, né? Toda semana, todos os dias, você tem post, você tem novidades. Sim, tenho sim. Pode me encontrar ou no Facebook ou no Instagram. No Facebook é Ira Maia Cabral e no Instagram é Menina Maia Boutique. Agora vamos passar o endereço e telefone, quem quiser visitar ou quem quiser pedir o condicional. Isso. Aqui na loja fica no Tibere, rua Londres, 905. E o telefone é o 9208-2160. Chegando aí as festividades, de final de ano, né? A época de você presentear, época de você ficar ainda mais bonita. Então a minha dica é Menina Maia Boutique. Menina Maia Boutique. Langeris, roupas e semi-joias para todos os estilos. Do casual ao romântico. Solicite um condicional. Menina Maia, rua Londres, 905, Tibere. Que tal uma massagem relaxante? Banho de espuma, pétalas de flores, champanhe, uma tarde inesquecível. Esse espaço é seu. Dark Center Shopping. Você me sentiu? Pobre, cara. Atenção, homens. Hoje eu separei uma linha sensacional. Sapatos, sapatênis e tênis aqui da Casa Natal. Imperdível, irresistível. O homem que é homem, ele usa um sapato moderno, um tênis moderno, né? Eu mesmo, eu gosto de usar o sapatênis, né? O sapatênis, o homens com o sapatênis, ele está bem produzido, né? Ele pode ir num casamento, num aniversário, ele pode ir na partida de futebol, num happy hour. É um homem para todas as ocasiões. É um homem pronto, né? E as mulheres adoram, não é isso, meninas? A mulher adora pegar um homem pronto, né? Aquele homem sem problema, né? Que não é indeciso, né? Que está sempre pronto para todas as ocasiões. Nós separamos alguns modelos aí, mas aqui tem muito mais. A coleção daqui está imperdível. Ainda com aquela condição facilitada de pagamento em até seis vezes, sem juros no cartão, né? Cinco vezes no crediário. Às vezes não tem cartão, né? Você compra no crediário. Cinco vezes no crediário. Agora eu abro destaque para esse tênis aqui, fila. Olha só que tênis mais bacana, top, né? Esse aqui é o tênis para você ser visto, né? Não tem como não ser visto, né? Inclusive, para mim, manda lá para a diretoria, meu número é 39. Vou querer, vou ficar com o tênis aqui também. Tá? Natal está chegando, né? Olha só que legal. Esses e outros produtos aqui na Casa Natal, na Floriano Peixoto 579. Falei? Emagreça tomando café Marita. Mais energia, melhora a memória, queima gordura, ativa o metabolismo, aumenta a massa magra. O único café funcional liberado pela Anvisa. Sabor irresistível. Emagreça com disposição. Café Marita. Zata Restaurante. Venha experimentar as delícias que preparamos para você. No almoço, self-service com sushi, saladas, tilápia e carnes grelhadas. À noite, rodízio de pizzas com sushi, petiscos, refrigerante e também um delicioso jantar à la carte com churrasco e acompanhamentos. Zata Restaurante. A melhor escolha para o seu paladar. A melhor escolha para o seu paladar. E aí Tchau. Tchau. Você assistiu TV Animal, apareceu aqui, virou notícia.